A soberania de Deus. Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Você sabe muito bem como nós fazemos. Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia, estamos lendo agora o livro de Isaías, já fizemos todo o Novo Testamento, já fizemos vários livros do Velho Testamento e agora estamos gravando os áudios sobre o livro de Isaías. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 10 do livro de Isaías. Você sabe, nós gravamos um breve áudio, deixamos aqui com um pequeno trecho do livro para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Antes de começar, eu sempre dou os recados. Você precisa de um método para ler a Bíblia. Nós estamos dizendo que você deveria comprar a Bíblia 365, porque ela vai te dar um método para a leitura da Bíblia. A esse respeito, inclusive, eu te aconselho a aquisição de um livro chamado Palavras que Transformam, do Cacau Marx. Eu vou colocar na descrição desse áudio aqui, que surgiu exatamente do Cacau gravar vários podcasts a respeito da Bíblia 365. Então eu vou deixar no podcast, no podcast, desculpe, eu vou deixar na descrição do áudio aqui para você. Também a gente sempre lembra que nós temos estudos na Igreja Segundas, às quartas, às quintas-feiras e também temos, aos domingos, a Escola Bíblica Dominical. Você pode olhar aqui na descrição do áudio. Você vai encontrar as múltiplas, os múltiplos dias e estudos que a gente tem. O livro do Cacau você pode comprar lá com o Marnone. Você pode também procurar na internet. Aí você, a escolha é sua. Nós vamos ler hoje o capítulo 10 de Isaías e vamos falar sobre a soberania de Deus. Nós vamos ler entre o capítulo 5, entre o versículo 5 e o versículo 19. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpar e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome despojo, e o ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarragar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Desculpe, não são meus príncipes todos eles reis? Não é calno como carquemes? Não é amate como arpade? E Samaria como damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra de morte em Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Portanto, o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha ambissabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem me movesse a asa ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriasse-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse e os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau, pelo que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima do fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como um fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrólhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que o menino saberá escrever o número delas. Isaías 10 é um tratado contra a arrogância. Isaías 10 é um tratado sobre a soberania de Deus. Deus começa a mostrar aqui que o instrumento de juízo que ele utilizou contra Israel e contra Judá, agora será julgado. O instrumento de juízo será julgado. A gente vê em 10.20, acontecerá naqueles dias que os restantes da casa de Israel e da casa de Jacó, que se tiveram salvados, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o santo de Israel. Deus mandou até o povo de Israel e ao povo de Judá a destruição, e usou para destruir Israel a Síria. Mas é interessante que Deus vai proferir um ai severo contra a Síria, nos versículos 5 a 7 desse texto 10 que nós lemos, Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. A Síria não pensa que ela era um cetro ou uma vara nas mãos de Deus. A justificativa para esse castigo que vai vir sobre a Síria está entre os versículos 8 a 14. Eu não vou ler todos eles aqui de novo. Mas entre os versículos 8 a 14, Deus vai mostrar claramente que a Síria se tornou uma terra altamente arrogante. Veja os versículos 13 a 14, diz da própria descrição que o rei da Síria faz, porquanto o rei disse, Com o poder da minha mão fiz isso, com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abatiu os que se assentavam em tronos. O rei da Síria, tomado por total arrogância, começa a achar que a obra das mãos dele é que fez tudo o que a Síria fez. E é interessante que nós vemos diversos reinados ao longo da história da humanidade surgirem, crescerem e caírem. Curioso é que o texto mostra claramente a soberania de Deus. Ele usa o rei da Síria para os seus propósitos. Ele usa o rei da Síria para impor o castigo a Israel. E nós muitas vezes colocamos um tom muito, muito severo e pesado das nossas ações dos próprios homens, como se os próprios homens conseguissem fazer alguma coisa a despeito da soberania de Deus. Nos versículos 5 a 6, nós vemos que Deus utiliza a Síria. Nós vemos que Deus faz isso. E nós vemos no versículo 7, o rei Assírio achando que ele foi o responsável por isso, que ele é aquele que fez. Nos versículos 8 a 11, nós vemos a arrogância explicitada. Ele mesmo faz uma pergunta, o rei da Síria, não são os meus príncipes todos os reis? Obviamente essa é uma pergunta retórica. Ele literalmente está dizendo, não são meus príncipes todos os reis? Nós não somos muito fortes? No verso 9, ele mostra os inimigos derrotados e creem que como ele fez com Samaria e Damasco, ele também vai fazer com Judá. Ele creia que da forma que ele fez com Samaria e Damasco, ele tranquilamente fará com Judá. Me permita ler um pequeno trecho do comentário do Schneider aqui? É um pequeno trecho mesmo. Diz assim, do ponto de vista da Síria, todos os povos são iguais. Por exemplo, Calno é como Cárquemes, Amate é como Arpade. Calno ficava ao norte da Síria e caiu em 738 a.C., diante de Tiglate Pileser. Cárquemes, junto ao Médio Eufrates, tinha sido um centro cultural dos hitistas. Sargão derrotou em 717 a.C. Amate, junto ao Rio Orontes, na Síria, foi conquistado em 720 a.C. Arpade, 30 km ao norte de Alepo, caiu em 728 a.C. Aos olhos dos assírios também, Samaria e Damasco eram iguais. Para a Síria, a conta era muito simples. Naturalmente, a multidão de deuses adorados em todas as terras conquistadas chamavam a atenção. Por isso, chamas de reinos dos ídolos. O povo assírio vai chamar exatamente de reino dos ídolos. Mas olha que interessante. Quanto mais deuses, mais forte o poder militar que se opõe à Síria. Uma vez que, a despeito desses muitos ídolos, esses povos não conseguiram resistir ao ímpeto assírio, concluz que esses deuses não são nada. Aparentemente, os assírios sabiam que em Israel e Judá predominava o culto ao único deus, apesar dos muitos santuários e idólatras que havia ali. Pois declararam que nas demais nações as imagens de escultura eram muito melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. A conclusão óbvia era que os dois reinos israelitas cairiam com rapidez ainda maior e sem qualquer resistência. No entanto, citar Deus e os ídolos em uma mesma frase mostrou-se literalmente fatal para a Síria. Como todas as outras cidades, Jerusalém também tinha seus ídolos para adorar. Este ponto aqui menciona apenas de passagem, será anunciado com grande ênfase e clareza em capítulos posteriores desse livro. Todos esses deuses nada são diante do grande poder, do deus de Israel. A Síria chega a questionar o próprio deus de Israel. A Síria chega a questionar a capacidade do deus de Israel protegê-lo. Tanto proteger o reino do norte, quanto proteger o reino do sul. No versículo 19, nós vemos que vai sobrar muito pouco da Síria. Diz assim, o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. A Síria será completamente consumida, consumida pela sua arrogância. Versículo 18, também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Pensando na aplicação disso, nós temos que aprender o que com esse texto? Deus é soberano. Usa quem quer, da forma que quer, na hora que quer. Nós costumamos avaliar a frase Deus soberano, mas sempre colocando lado a lado, como se o ser humano tivesse algum controle sobre os desígnios de Deus. Então, nós temos uma certa dificuldade de entender a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Deus usou a Síria para castigar o seu povo em Israel. Era Deus quem fazia, e a Síria se achou muito grande. E eu volto a repetir isso. Ao longo da trajetória da história da humanidade, nós vemos diversos reinos que cresceram muito e que caíram. A ideia aqui dos assírios é que eles se achavam grandes demais. E quando a gente pensa sobre Deus soberano, nós pensamos assim, coisas como, por que existe a maldade? Ora, se Deus é soberano, por que ainda existe o mal? E aí a gente tende a colocar um certo peso excessivo sobre a mão do homem. É verdade que o homem é pecador e a maldade está aí no mundo? Porque existe pecado. Mas Deus não perdeu o controle. E Ele ainda permite uma dose de maldade no mundo. Eu sempre digo nos meus estudos da escola bíblica que se Deus não estivesse com a mão no mundo, esse mundo seria muito pior do que nós o temos hoje. Que o peso seria muito pior. O peso seria muito, mas muito pior. A mão de Deus nos livra de um excesso de maldade. Nossa, mas nós olhamos para o mundo, nós vemos tanta maldade? Pois é. Se Deus não estivesse com a mão, nós não estaríamos suportando o tamanho da maldade no mundo. Nós precisamos entender que Ele é soberano, que Ele faça todas as coisas de acordo com os seus desígnios e com os seus propósitos. Eu tenho falado na escola bíblica que quando nós fazemos alguma coisa certa, nós devemos dar o crédito a Ele. Quando nós fazemos certo, é Ele. Quando nós fazemos errado, é o nosso pecado. É Ele. É Ele quem coordena, é Ele quem comanda, é Ele quem controla, é Ele quem dita todos os desígnios. É Ele. O Igor Miguel tem uma frase, eu estava ouvindo um podcast certa ocasião, e essa frase me marcou muito. Ele estava discutindo o livro A Igreja Centrada, do Tim Keller, e ele tem uma frase, eu anotei essa frase, eu já usei essa frase inclusive na minha palestra. Diz assim, Nós ficamos dizendo para as pessoas, o cristão tem que amar, o cristão tem que amar. Não tem jeito. O cristão não vai amar, se ele não amar a coisa certa. O cristão não tem disposição para amar, se ele não amar Jesus. Se o coração não sofrer um ajuste radical, não haverá amor. Se o coração não sofrer um ajuste radical, não haverá amor. Os nossos atos são só atos de imundícia por causa do nosso coração quebrado. E Deus, de maneira soberana, mantém esse mundo em funcionamento. Deus, de maneira soberana, mantém esse mundo com algum grau de bondade. Se há bondade, é porque a mão dele tem operado. O rei da Síria se achou grande demais ao operar os designos de Deus e sofreu juízo por isso. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós possamos olhar para a realidade da nossa vida e entender que tudo que nós temos é ato da mão soberana dele. Tudo, o nosso trabalho, a nossa inteligência, a nossa capacidade, todas as coisas são atos soberanos da mão dele. Se acordamos, é porque ele soberanamente nos permite acordar. Se ficamos vivos durante todo o dia, é porque ele soberanamente nos permite ficar vivos durante todo o dia. Se fazemos alguma coisa certa, é porque ele move o nosso coração para fazer alguma coisa certa. Que a gente tenha essa plena consciência e que a gente evite a arrogância do rei da Síria. Porque a arrogância do rei da Síria fez a Síria cair. Que Deus tenha misericórdia de nós.